Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia de fazer mercado, né? Não vou construir um mercado, gente, eu vou fazer compras, tá? Isso é como a gente fala aqui. Então eu vou no mercado hoje que tá precisando, né? E aí eu vou mostrar pra vocês, então eu vim num atacadista que a gente tem, que tem vários aqui em Curitiba, né? E um dos que eu gosto de fazer em razão de preço e tudo mais é o açaí. Aqui não tem a placa, mas eu vou mostrar pra vocês lá dentro. Então assim, ó, toda vez que eu vou no mercado, eu vou com uma lista de compras. Se eu for sem uma lista de compras, com aquilo que eu realmente tenho que comprar, eu me disperso, eu perco o foco e compro muito mais do que eu deveria. Então a lista de compra, ela ajuda você a ter foco, né? O que você precisa comprar na tua casa, né? Não adianta ficar, ah, esse aqui eu acho que eu preciso, ah, mas esse aqui... Não, gente, no fundo, no fundo sai um absurdo e caro, então não faça isso. Use uma lixinha, eu fiz essa aqui em Excel, tá? Então eu separei aqui por produto de limpeza, por alimentação, por... Esse outro aqui é o quê? Ah, frios, né? Frios, coisa que vai na geladeira lá. Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisas que eu vou comprar e o preço que estão as coisas aqui em Curitiba. Vamos lá comigo? Bora lá! Ah, então eu não vou filmar meu rosto, tá? Eu vou filmar praticamente só o mercado. Ora ou outra vai aparecer minha cara aí pra vocês, pra dar um ar da graça. Mas eu vou tentar filmar até mesmo, porque eu tenho que fazer a compra, né? E vou tentar filmar junto. Vamos lá. Vamos ver se ela tá com a vista açaí. Eu gosto de começar por essa fileira aqui, ó. Eu vou pra lá, pros... Lá no fundo é a... Arroz, feijão. Quero começar pelo grosso primeiro, sabe? Porque ocupa mais espaço no carrinho. Então vamos lá. Ó o gin que eu tomo aqui. Eu gosto desse aqui, ó. Ó, R$30,90. Ó, eu vou falar da Cristal, mas não ali do lado, ó. Aqui do lado tem essa Blue. Essa Flash Blue. Eu tenho dela lá em casa. É boa também. Vou levar dessa que é mais baratinha, ó. R$0,96. Ó o arroz. Arroz eu gosto. Arroz branco. Tipo um, né? Aí tem esse Realinda aqui, R$18,99. Mas eu nunca usei. Ah, até pra experimentar, né, gente? Eu gosto do Camil. Ó, tem esse outro aqui, Botuí também. Ó, esse tá mais o quanto. R$16,99. E agora? O que é que a gente experimenta? É esse aqui. Esse Realinda. Tô falando pelo grão. A moça disse que tá usando esse aqui. Diz que ela gosta. Acho que ele não vai funcionar. Vamos se ver, tá? Ó, feijão. Eu gosto desse pé vermelho. Gente, esse pé vermelho. E o caldo bom. O caldo bom eu acho o grão dele perfeito. Assim, em questão de qualidade, tá? Mas olha o preço dos outros aqui, ó. Esse daqui, feijão reserva. R$5,99. Aí eu gosto de levar o feijão também e o clarinho. Eu vou levar o caldo bom também. É uma questão de gosto. R$5,99, ó. O outro tá R$6,19. Esse aqui, grão gostoso, tá R$5,99. Eu gosto do corredor pro corredor. Só que como a parte dos grãos ficam nesses cantos, eu faço primeiro o canto aqui todinho. Aí depois eu vou pros corredores. Então agora eu vou pegar trigo e açúcar. Vou pegar o pacote de 5 quilos. 5? É. R$13,69. Só R$14,49. R$14,90. Mas eu pego do pequeno, tá, gente? Porque eu uso, mas não uso tanto, assim. Então eu prefiro levar. Vamos ver aqui. Esse aqui é de Curitiba, gente. Que é produzido aqui, tá? R$3,29. Muito bom também. Na verdade, eu tenho, sinceramente. Eu acho que comprar um trigo ruim, eu nunca peguei um trigo ruim, tá? Eu gosto desse Gucci também. O da Primor. Mas hoje eu vou levar o da Gucci. Tá? Eu vou levar dois pacotes. Esse da... Eu gosto, super mais barato. Esse R$13,49 de vir na mesa. Esse aqui eu conheço. É igual a união, igualzinho. Vamos pegar mais dois. R$3,65. Ele é orado, tá R$3,99. Eu vou levar desse aqui, ó. Igual também, tá, gente? Ó, tem esse Samarca aqui. Polo. Eu gosto desse médico. Esse aqui, ó. Esse aqui eu vou usar. E o item Indiana R$2,59. E o Cisne R$2,59. Olha os outros mais caros, né? Ali, não sei se é que essa dada, e nem, nem, nem. Ó, R$3,59. Esse aqui eu vou usar na LED. Olha lá como é que eu vou organizando meu carrinho. O negócio foi tudo bem com dedinho. Eu preciso farinha de rosto, tá? Isso foi farinha de rosto. Tá aí, tá onde? Cadê a farinha de rosto, gente? É pra lá? Não, não pode ser. É pra cá. Nossa, passei 3km pra frente, ó. Muito caro, né, gente? Farinha de rosto é R$4,49. Pensa um negócio que estraga online. O negócio estraga muito fácil. Eu não achei tão feio. Ah, tem que tomar cuidado com farinha de rosto. Eu vi outro dia, eu comprei uma. E aí, eu fui na hora de provar. Falei, cara, ela tá com gosto estranho. Só que ela era fubá com farinha de rosto. Era uma mistura. Aí, falei, ah, deixa eu lascar, né? Não ficou igual. Não vou levar, porque eu não gostei. Vamos levar a farinha de rosto aqui. Da Iokines, meu Deus do céu. Que caro, gente. Que caro, gente do céu. Olha. Mas vou levar um, porque eu tô precisando. Adoro fazer minuto. Ó, canji que eu gosto sempre que tem em casa. Porque o Pietrinha adora. Eu, o Cassiano também. Então, eu sempre faço. Eu vou levar. Ó, tá vendo? Da Iokines, tá R$5,59. Da Caldo Bom, tá R$5,79. E essa é Pinduca. R$4,59. Eu vou levar a Pinduca. De molho. Eu gosto de usar dois tipos, tá? Ó, esse aqui é o pomarol, é pequeno. E tem aquele outro, né? Que reina um pouquinho mais. Eu vou levar desse daqui, tá? Eu vou levar um desse. E um do pequeno. Aí eu gosto também. De massa de tomate. Eu gosto de ter uma massa pra dar uma engrossada, sabe? Às vezes eu faço só com ele. Então eu vou levar, acho que esse aqui do elefante. Eu gosto desse do potinho. Ele tá R$4,29. Aí depois tem, né? A lata R$5,29. E a outra maior R$8,90. Mas aí também não usa tudo isso. E a pequenininha existe ainda, gente. R$2,49. Ó, o Pietro gosta desse tipo de... Olha a raiva aqui, ó. E esse calharinho. Mais branquinho assim, sabe? Vou levar um pacote. Doce. E a antanela gosta do... Eu vou pegar uma de outra marca. A antanela gosta de espaguete, ó. É difícil agradar, né, gente? Só dá um gosto de uma coisa. Eu vou levar tudo skin. Só que eu queria com ovos. Eu queria de sêma lá. Só não tá achando o preço das coisas. Tá bom. Tá bom. Eu vou levar tudo skin com ovos. Espaguete. Eu vou levar tudo skin. Ai, meu passarinho aqui está de mercado. Meu passarinho passando. Rejeção. Vou fazer compra. Olha lá, gente. Ai, que dó. Bem sossegada. Ó, eu vou comprar esse aqui, que é um pacote... De 500 gramas, R$2,59, tá? Esse aqui, na minha pia. Foi o tempo que você comprar um Nissin Yojo, que você pagava R$0,60. Olha lá, gente. Faz tempo, né? Também é, Cláudia. R$1,59. Gente, eu não vou levar desse daqui, tá? Eu vou levar o mais barato, ó. Tem esse aqui, joia. Não sei se é joia, não. Tá com casa. Muito joia. Ai, ai, ai. E esse aqui da Renata. Acho que eu vou levar o da Renata. O da Renata eu já comi. É bom também. Esse aqui, ó. R$0,99. E lá em casa eu tenho que levar pelo menos 1,6 unidades, tá? Porque eu dou pra eles a cada... De vez em quando eu dou. Eu tenho que deixar uma quantia lá. Vou levar as 6. Eles gostam de galinha e caipira. Olha lá. O banheiro de queijo é ralado. Tem esse crioulo. Gente, é bom. É gostoso. Ele é bem fininho. Mas eu tô afim de levar esse aqui dessa vez, que é um pouquinho picadinho assim. E da Vigor tá 4,39. Ó. Fou com ralado. Eu vou comprar esse daqui. Pra dar mais coco, tá? Esse aqui. E vou levar também esse leite de coco. Gente, é bom. Esse aqui eu já escutei. Precisa também um fermento de bolo. Nunca pode deixar faltar. Esse sempre tem. Vou levar Dona Bento, que tá 2. O mais baratinho, ó. O Royal, que tá 2,49. Esse Abit aqui, 2,29. Mas eu vou levar Dona Bento, gente. Eu gosto muito dos produtos da Dona Bento. Bem condensado. Eu gosto da cremeza. Tá 4,69. Ó. Aqui ele é acendido a 4,49. Também é bom. Esse aqui eu não conheço. Tirar o jãozinho. Ó, 4,49. Tem o Italac. Mas eu vou levar esse de 3,19. Que é da Mococca, gente. Essa Mococca eu já experimentei. É boa também. Mas eu vou levar uma dessa. Eu tenho mais lá em casa. Eu vou levar só dessa. Vou levar a Mococca. 3,29. E meio que... Creme de leite. Essa Líder aqui é boa. 2,99. A Mococca eu não experimentei. Mas o Italac eu sei que é bom também. Tá lá que tá 1,99. Vou levar 2. Eu gosto de fazer as carnes, né? Tirar o canjúpa. 2,49. E aí, quem gosta do Todd? Tem esse de quantas gramas. Ele tá saindo 9,99. Mas eu vou levar esse de 1,99. E aí, 2,99. Eu preciso de 2,00, gente. Então, eu faço 2,50 de Todd por mês. Aí, o Todd pequeno, ó. Todd de 400, tá de 5,19. Depois tem, né? Nescau. 6,25. Ó, torrada. Negócio dessa da Balduco. Integral. Isso aqui, às vezes, salva o nosso café. Que, às vezes, tem tempo de comprar alguma coisa. Eu escolhi esse aqui. Ó, a bolacha Maria. Tem essa da Todd da Skinny. 2,99. E tem essa da Panko. Por 3,79. Só que a da Panko vem 400 gramas. Esse daqui vem 360 gramas. Eu vou experimentar essa aqui. Da Panko, gente. Depois da Panko, eu vou assim. A bolacha, eu vou levar essa aqui da Todd da Skinny. Tá 2,99. Eu gosto da Luz sabor manteiga, tá, gente? Mas não tem. Vamos levar a cancáter. Aí da Panko. 3,99. Ó, essa é dela. 4,79. Marilã. Ó, gente. E também, massa de losanha. Vou levar essa da Dona Benca. Eu já comprei dessa aqui do Gala. É boa também. É 3,19. Mas eu vou levar a Dona Benca. É 2,39. Eu levo dois pacotinhos. Dois pacotinhos. Deve pra fazer uma bairra. Eu vou levar aquela já. Olha que saudinho. Esse daqui com molho. Eu vou levar só com óleo, ó. 3,49. 3,59. E 3,69. E 3,69. Vou levar essa da Dona Benca. E 4,19 é coqueiro. É algo que as crianças comem bastante. Eu gosto desse daqui. 10,90. Eu acho que dá. E vem aqui, né? E as outras bolas, né? 2,99. 2,99. Dá pra ver. Ó. Óleo. Esse Coca-Cola está 7,49. Vou levar o mais baratinho. Que é esse de 6,99. Da Coamo. Ó. Azeitona lá em casa. Que eu tá sendo gostando de comer com petiço. 1,90. Esse da Vale Ferto. Gente, essa da Vale Ferto. Ela tem uma acidez perfeita. Eu gosto muito dela. Mas eu vou comprar o refil. Que é 9,90. Porque eu tenho porta azeitona, né? Vamos levar esse aqui, ó. Peso drenado. 500. Ali também é 500. Na embalagem você paga mais 10 reais. Esse ano pediu pra fazer uma torta também. Então eu vou levar uma seleta. Vilei. Vilei. Pior que não tem muito. Não tem opção, gente. Ali o que vê só tem milho e... Eu queria uma seletinha. Que é essa de 3,29. Que é essa de 2,49. E eu vou pegar sabonagem. Café. 12,99. A gente chegou a ser desse café tradicional melita. E o jantê de mais barato, gente. Eu só cheguei a pagar 8,99 aqui. Caro, né? Trilhos. De 500 gramas, 15,90. E 21 quilos, 18,90. Eu vou levar desse de 1 quilo, né, gente? Mas quase isso aqui vai que vai. Aí tem o Snowflakes, ó. Que também é o mesmo da... Mais caro. 800 gramas. É melhor, mas caro, né? 18,90. Só que 18,90 eu pago. Não sofri de 1 quilo. Com a dor de café eu não vou levar porque lá tem. Mas geralmente eu levo o do mais barato também, ó. 13,19 é da Brista. O da Melita tá 13,59. Os 1,03. E lá em casa uma coisa que as crianças gostam muito é chá. Eu comprei esse da Marriol. Tem esse aqui da Marriol. Tem esse aqui da Marriol. Eu vou levar desse. É mais barato. A gente gosta também, no caso, desse... Eu e a Tassiana a gente usa esse magro aqui, tá? Eu vou levar esse com estévia. Ele tá 7,49. Então o chá eu troquei, gente. Porque o chá mata tava 6,50. Esse aqui tava 4,50. Eu peguei desse, tá? Esse aqui vai ficar um talcão. Então tá 95 centavos no varejo. R$ 85,00 a partir de 15. Eu levo bastante. Então vai ser escrito. No lanche da escola das crianças eu mando o suco de caixinha. A gente tem que prestar muita atenção, gente, pra comprar. Na verdade, por ser de caixinha, você sabe que já é... Não é coisa boa, né? Não é natural. Mas pelo menos você tem que olhar. Se é 100% de suco, se tem mistura. Geralmente ele vem com 10%, 20%. Ó, esse aqui é 100% de suco. Então esse daqui, acima de R$ 3,69. Eu já peguei uns 8 desse, do de laranja. E eles gostam muito de suco de maçã também, ó. E esse também, ó. Onde é a Júlia? Maçã. Beleza. Já passei até o... 100% de suco de maçã. R$ 2,29 e R$ 18,00, né? Mas eu peguei por unidade. Peguei R$ 2,49. Outra coisa que a gente gosta, tá muito lá em casa. Só besteira, né? Esse amendoim da Petite, ó. Esse de... Esse verdinho. R$ 17,90. Mas ele ganha 1kg, ó. E eu vou levar o Kitsch. Esse Kitsch. Dove Kitsch 9 no coração. Que esse é aquele que eu falei pra vocês que eu gosto. Ó de cor. Desodorante, ó. Em casa a gente utiliza o Kitsch. Dove R$ 17,90. Sabonete. Eu vou levar um Protex. Nitrópolis, ó. Protex tá R$ 2,79. E vou levar um Dove também, tá? Dove tá R$ 3,39. Vou comprar esse aqui. Eu gosto de cheiro. Vou levar esse aqui. Esse Go Fresh. Lá na chácara eu tô precisando desses sacos de freezer, sabe? Então eu vou levar esse daqui. De R$ 24,90. Ele tem um pouquinho maior. Que tá R$ 29,90. E um pouquinho menor. R$ 17,90. Até a toalha eu vou levar esse aqui. O Cono Bom. Vou colocar aqui. A água sanitária eu gosto de levar daqui boa. Vou levar esse aqui de 2 litros. Que eu acho que compensa mais. Esse outro aqui é muito grande. Na verdade eu compro muito espaço. E não vale a pena. Porque ele tá saindo praticamente o mesmo preço. Precisa levar dois desse, entendeu? Porque vai valer, né, gente? Um litro é mais, é. Mas não vou levar esse. Vou levar dois desse. Que é o meu espaço para armazenar. A média de preço tá saindo, ó. R$ 16,90. Saiu um pouquinho pro papel, gente. Um real e pouquinho pro papel, gente. Então vou levar esse da Sublime com R$ 16,00. Em casa, em gatinha. Um pouco. Vou levar esse aqui que tá R$ 16,90. Né, ele tá R$ 21,90, gente. Olha o que tá? Olha o que tá? Olha o que tá. Vou levar o Flan. Então R$ 69,00. A Bambu tá R$ 1,89. E esponja. A Jo não deixa eu comprar outra marca. Mas barata. É só Scott Brighter em casa, gente. A Jo briga comigo, que o azul tá muito ruim. Ela com o Cláudio. Cláudio tem peça. Aí eu levo essa. Ó, e também a Jo lá em casa. Eu uso qualquer um, gente. Eu não tenho classificação pra nada. Eu uso o que tiver em casa. Mas a Jo, ela tem alergia. Ela usa luva, mas às vezes, né? Tava pegando na mão. Então ela gosta do vejo azul. Ou o IP azul, né? Ou o Limpol azul. Tem que ser esse azul que não... Ela diz que não prejudica as mãos dela, né? Então eu vou levar desse daqui. Da IP. Vai ficar mais em conta. Vem que eu vou pegar mais um da IP. Só pra concorrer. Hoje eu gosto de comprar esses avulsos. Porque a Jo também. Ela usa, ó. Eu uso pouco. Mas não usa mais que ele. Opa. Eu vou levar esse daqui. R$ 2,59. Lá em casa, eu não uso nenhum sabão em pó. Porque eu uso tudo da Dell Line, que é a empresa que o Cassiano atua, né? Que trabalha. Mas, ó. Só pra vocês terem uma noção dos preços. Ó, o Chipsa. Pode ser o de 7 litros? Então, gente. É amaciante. Sabão em pó. Que, na verdade, não é sabão em pó. E sabão líquido, né? Eu não uso. Porque é tudo da Dell Line que o Cassiano trabalha. Então a gente compra na empresa dele lá, né? Na empresa que ele trabalha. Então lá em casa é só produto limpeza. Praticamente é só Dell Line. Uma coisa ou outra que eu uso. Compro no mercado, né? Lá em casa. Eles amam. Eles amam esse negócio aqui. Bom, mas quem não ama, né, gente? Se eu já comer esse troço aqui, é muito forte. Eu peguei essa bolacha pra eles. Peguei mesmo uma outra bolacha ali também recheada. E vou pegar uma balduca aqui. Porque criança não tem jeito. Você tem que ter um docinho em casa, né? Levar uma. Aqui também pro lanche das crianças. O Pietro gosta de Nesquik. A Antonella gosta de Tadinho. Então a gente vê o Nesquik o negócio. Aí ó, Tadinho é R$2,19. E Nesquik R$2,69. Preço do leite. Integral. Primeza. Tá R$3,99. O Ninho, gente, esse aqui não é pra nós não. Lá em casa não rola. É muito caro. Aí esse líder aqui tá com preço bom também. Só que a gente não toma leite integral lá em casa por uma questão de hábito, né? A gente gosta de leite semidesnatado. Então o semidesnatado, o único que tem na verdade aqui, é esse daqui da Italac. O R$3,55 no hotel. Só eu vou levar esse mesmo. Olha lá, gente. Margarina, eu gosto. Da Pali. Eu vou levar esse daqui, ó. Não tá barato. Já tem menor preço que isso. Mas eu vou levar, né? E viu que legal? Eles mudaram a tampa. Sem sal é tampinha verde, ó. Pra usar a tampinha transparente. Isso ajuda as pessoas, sabia? Muito legal. Vamos levar uma dessa. Aí eu vou pegar manteiga. Manteiga. É o seguinte. A manteiga eu gosto. Eu gosto qualquer uma. Ah, mentira. Essa relíquia só aqui, gente, que eu experimentei uma vez, mas eu acho ela muito forte. A líder é boa. Aquela ali, que é baratinha, ó. Essa aqui é bem baratinha. Ela é boa também. Mas hoje eu vou levar. Deixa eu fechar aqui pra não gastar, né? A aviação é perfeita, né, gente? Mas, ó, R$21,98. Apesar que não tá muito longe da frimeza, né? Que tá R$19,90. Mas hoje, quem ganhou o meu coração é a líder. Que tá R$16,90. Então hoje a manteiga vai ser rita. Já levo um potão desse, que é o que eu fiz. Ó. R$16,90. É boa também. Mas essa aqui eu experimentei, gente. É muito gostosinha. Essa maçã, essa maçã, essa manteiga. Pena que não tem no potão, porque o potão geralmente é R$14,00. Ó, o requeijão eu vi os potes grandes ali, ó. Tá R$139,00. R$159,00 da Vibor. E o pote grande da piqueira é R$169,00. O pote pequeno da Vibor, não. Tá R$4,69,00. Esse aqui é tão enorme a pena. Mas eu não vou levar um pote grande assim, porque eu prefiro... Como lá em casa, principalmente picadinho, eu prefiro levar pote menor. Então eu vou levar esse da Tirolês. Vou levar um da Tirolês. Vou levar um da Vibor. Vamos olhar a data de qualidade. Esse é até dezembro. E esse aqui daqui a um mês, ó. Tem que prestar atenção, gente. Como é que eu me como daqui a um mês, né? Então, peraí. Vamos ver. Vamos caçar aqui, ó. Esse aqui é R$26,00 do ano. Mas vai ver se é tão perto. Deixa eu ver se eu acho mais para trás. Porque geralmente eles colocam ali para trás. Não tem jeito. Mas é 30 de novembro. Vamos levar esse aqui, né? Lá em casa, eles consomem esse Chamico. Que é R$4,69. E esse Rob Esponja, que é R$4,98. Eles gostam mais desse, tá, gente? Eu vou levar desse daqui. Vou levar dois pacotes. E aí, o hambúrguer, na verdade, é uma coisa que eu tenho que comprar toda semana. Não é... Não dá para comprar todo... Do mês inteiro. Esse é validado até 5 de novembro. Até lá não tem mais nenhum. Ó, esse é 4 de dezembro. Aí eu vou trocar. Vou trocar esse de 5 de novembro para o dezembro. Espera aí. O quê, né? Vai que fica na geladeira. Presta atenção, gente. Ó, 4 de dezembro. A parte dos iogurtes eu achei que ficou devendo um pouco. Na verdade, assim, aqui não tem o que as crianças gostam, tá? Tem umas marcas ali, mas não tem muito iogurte. Eu gosto de mandar no lanche da escola. No lanche da escola, todo dia eu tenho que mandar um iogurte. Mas aqui não tem o que eles costumam tomar. Ou eu mando o da Nuninho, ou eu mando aquele, tipo, da NAP, né? Que é mais aguadinho. Então esse daqui eu vou deixar para comprar no mercado lá perto de casa mesmo. Esse aqui que a gente toma de micro lá em casa vale a pena, ó. Esse da Vibor de Morango está 10,49. E vem... Vou fazer esse certo. Eu vou levar. Só presta atenção na verdade. Esse aqui é até 8 de novembro. Deixa eu ver se eu acho outro mais... Que dure mais. Tudo 8 de novembro. Ah! Mas dá. Até 8 de novembro nós já tomamos tudo, gente. Ó, o preço também é um ponto. Mas eu vou levar um pacotinho só desse da Fremesa. A validade... 3 de novembro. Ah, eu sou daquelas que eu procuro a validade maior, gente. Mas não tem. Tá tudo 3 de novembro, gente. Tô dentro da geladeira aqui. 3 de novembro. Mas tem tudo vai com frente, gente. Que legal. Aí eu vou pegar um queijo também, ó. Queijo, que massa. Que massa, né? Um queijo e mussarela. Vamos só ver os preços. Criolo. Gente, esse queijo aqui, ó. É meu predileto. Fala sério. Cara, é uma delícia fazer lanche com isso aqui. Tô comendo puro. Mas, gente, não é barato, né? Mas é perfeito. Olha, gente, eu vou comprar uma compra. Acho que vou entrar uma compra. Ó, marido. Eu vou comprar um queijinho que eu tô comprando o queijo. Você só olha lá, né, gente. Tem a comunicação, o branco, ó. 22 de dinheiro. Vamos pegar esse aqui de 22 mil. Não sei se ele corte. Tem que comer degustando o negócio, né? O presunto e o queijo mussarela ainda não achei. Acho que eu vou levar do vovôzinho lá, ó. Do vovôzinho. Lembra que é da manteiga? É bom. Vou levar esse. O queijinho desse, ó. Dá pra nada, gente. 150 gramas. É que dó. 200 gramas. Ah, né? Não quiser. Sabe, quer? Ó, queijo. O queijo tá do céu, né? Vou levar esse trem aqui. Ah, mas tá com a cara tão estranha. Não, não vou levar, não. Vamos pegar o outro. Beijo prato. Tá difícil achar o queijo mussarela da Aurora. Vamos ver. Quantas gramas? Ah, gente. 150 gramas de mascar, né? Beijo pateado palicar. Palicar é bom, mas não tem. 200 gramas. Devia ter, mas já acabou, né? Ai, vou com raiva. Você não precisa achar. Não, já vai se comer. Esse aqui tá mais bonitinho que o outro. Ó, eu costumo não contar. Mas aqui a gente tem gente que gosta, né? De passar no pão isso aqui, né? Come, passa, mata. Depois você passa o que você quer comer lá. E eu vou levar esse daqui, gente. Da Lider. Uma nata pra fazer um macarrão, né? Bem gostoso. Tipo, carbonara, mentala, mentala. Tem coisa que eu gosto de preparar, gente. Às vezes a gente tá falando que não é nada. Ah, eu só queria uma soquinha leve. Não, não. É tão leve assim, né? Aí eu ponto esses capeletezinhos de frango, ó. Olha, se pedir um quilo da 12, não vai ter unha. E faço sopa com isso. Fica tão gostoso. Ó, eu vou levar também uma massa de lasanha, gente. Porque eu tô com vontade de fazer a lasanha da minha mãe. Mas a lasanha da minha mãe só fica boa com essa massa aqui. Assim, sabe? Geladinha. Vou levar até essa, tá? Até tem uma outra ali. 160. Vou fazer. 190. Ah, essa lá romana é tão boa. Eu vou levar da lá romana. Lá romana. Pensa na massa, molinha. Ui. Não sei se eu tô com a minha mãe. É 5,90. Vou levar uma dessa também. E vou levar o avião. Ai, eu já tô louca pra pegar uma massa de pastel também. Ô, meu Deus do céu. E o que a gente, né? É que a empresa gosta muito do pastel. Tem que ter essa massa que eu já comprei. Ó, 7,90. Um quilo. Vou levar dessa aqui. Eles têm aqui um excelente hortifruti, tá? E os preços são muito bons. Tem bastante coisa com preço bom. Mas eu não vou levar nada, gente. Porque a gente vai viajar daqui a pouco. Aí, assim, eu gosto das coisas mais frescas, né? Então eu prefiro deixar pra fazer sacolão, essas coisas, uma vez por semana. Toda segunda-feira eu vou no sacolão e faço as comprinhas da semana. Então eu vou deixar pra comprar tudo lá. Não vou levar nada agora. Então daqui da minha compra é só. Vamos passar lá no carro. A gente gosta de chocolate. Vocês vão precisar comprar uma barra, entendeu? E a gente vai molestando. E eu e o Cassiano. As crianças gostam também, mas... E eu e o Cassiano gostamos mais. Vamos levar isso. Tem um meio amargo, mas não. Vou levar ao leite mesmo. Eu peguei o Cupnodos, que é R$3,29. Que as crianças gostam desse trem aqui. Gente, isso aqui é uma porquera, né? Mas eu confesso que eu também gosto. Aí eu tava gravando, a menininha viu eu gravando. Aí louca desperta. Ela falou assim, moça, você é uma youtuber? Eu falei, olha, ela só. Aí ela tirou foto comigo e vai procurar meu canal, Donadinha. Um beijo pra você que veio me achar aqui, tá bom? Ó, aqui é a barraquinha do Cupano. Eu não vim aqui pra ver nada, gente. Eu não tô precisando de nada que tem aqui, tá? Eu só vim pra dar um oi pra o Rodrigo. Eu tô tudo bem, Rodrigo. Ah, tá bonito hoje, hein? Ó, eu já tô indo arrumar lá, pronto. Pus tudo direitinho. E a moto ficou por aqui. Tá vendo? Tá vendo, tadinha. Eu acho que dá pra passar depois, ó. Olha lá. Agora eu vou tentar arrumar a sensação. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Eu tenho uma caixa de mercado no meu carro já, né? Tô colocando tudo em caixa, muito mais fácil do que pra você organizar a casa que você colocou em sacola. Aí você consegue setorizar, limpeza, nananá, e assim vai. Então, foi desse jeito, arrumadinho. Aí a caixa de leite vai lá dentro, né? Eu tenho vergonha de deixar o carrinho perto do carro, gente. Eu não consigo. Não consigo. Eu tenho que ir lá devolver o carrinho. Ai, Jesus. Mas não devolve, ó. Esse é o mercadão. Ah, eu mostro a rumo ali, né, gente? Aqueles ali são dos não higienizados. Bora, chega. Tarefa de mercado cumprida. Eu demorei um pouquinho mais pra fazer. Porque eu tava gravando pra vocês, né? Porque se fosse num tempo normal, eu faço tudo isso em uma hora e quinze, mais ou menos, né? Sem hortifruti, acaba dando uma hora. Hoje eu levei um pouquinho mais. Hoje foi umas duas horas e pouco, gente. Mas consegui gravar tudo. Então, vamos aqui pro carro. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Pensa no ranço que eu tava da menina que tava arrumando minha compra. Explicar por quê. Deixa eu só ajeitar o volante aqui. Me preparar aqui pra vocês. Peraí. Tá quente, esquentou. Eu não quero som. Só toca sucesso. Noventa e oito é fiebre. Vamos ajeitar o volante aqui, que eu penduro os seis aqui. Enquanto eu faço... Ai, não dá, gente. Tentei deixar os seis aqui, mas tá difícil. Já liguei o carro. Nem precisava ter ligado ainda. Mas tudo bem, né? Então, vamos lá, né? Ai, que calor. Peraí, eu tô agulhada. Eu achei engraçado que teve gente que falou assim, Cláudia, você dirige, gente. Dirijo desde os meus dezoito anos. Vou contar uma história pra vocês. Ai, eu tô só cheio dessa história. É que eu quero passar álcool em gel, porque... Né? Que vêm de lá e peguem tudo. E passar aqui no celular, passar nos seis aqui. Ai, que calor. Gente, eu dirijo desde os meus dezoito anos. Eu sempre fui lá, menininha. Tem um relógio pitando aqui. Não é onze horas ainda. São dez pras onze. Olha o tempo que eu levei, gente. Cheguei no mercado oito e pouco. Demorei um pouquinho. Dá pra você parar de pitar? Obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar. Eu... Vou desligar o carro, porque tá ligado, né? Gastando a gasolina. Eu comecei... Ai, a luz. Eu comecei a dirigir, gente, com dezoito anos. Eu comecei a trabalhar aos quinze anos, tá? Na Porto Seguro. E lá na Porto Seguro, eu vivi meu momento, né? De fase, de escola, de tudo. Tudo já trabalhamos, gente. Então, assim... Quando eu completei dezoito anos... A minha mãe, ela dava um dinheirinho pra gente, uma mesadinha, né? Por mês, assim. Pra cada um ter seu dinheirinho, comprar aquilo que quer e nananá. Só que com quinze anos eu comecei a trabalhar. E pra você ter uma ideia, minha mãe tinha feito uma viagem. Quando ela voltou, eu já tava empregada. Eu era muito ligeira, gente. Eu sempre muito ligeira. E eu sempre pensava assim... Eu preciso trabalhar pra ter meu dinheiro e ter minhas coisas. Sempre foi assim. Porque a mãe, ela supria as necessidades nossas da escola, com muito sufoco, né? Mas eu sabia que eu tinha que correr atrás, né? Se eu quisesse. E eu queria trabalhar, gente. Queria. Eu era, sabe? Eu era pra frente, assim. E aí, comecei a trabalhar com quinze anos. Com quinze... Quando eu tava com dezessete anos, dezoito anos. Quando eu fiz dezoito anos, eu já tinha guardado meu dinheirinho pra fazer a carteira... Tirar minha carteira de habilitação. É isso? É. A gente fala carta. Minha carteira de habilitação. E aí, eu tirei minha habilitação aos dezoito anos. Quando eu fiz aniversário, no dia do meu aniversário, eu fui dar entrada na documentação. Aí, o moço até tirou sal. Ele falou assim, nossa, eu nunca vi alguém com tanta vontade de querer tirar a carteira. Eu falei, essa sou eu. Sou eu. E aí, eu já tinha guardado até um dinheirinho, gente. Pra comprar uma condução pra mim, sabe? E tirei minha habilitação. Na época, foi trezentos e poucos reais. Você fazia poucas aulas. Era super fácil. E eu tenho habilitação de carro e de moto. Vocês querem saber. A minha primeira condução foi uma moto. Uma estrada, duzentas cilindradas. Comprado com muito suor. Com todo o dinheirinho que eu ganhava lá da Porto Seguro. E aí, foi aí que eu aprendi a dirigir, né, gente. Então, eu dirijo. Faz tempo já. Eu tinha moto. Tinha, né. Agora, não tenho mais moto. Porque em Curitiba, não dá pra ter, né, gente. Eu cheguei aqui com uma moto. Mas depois eu vendi. Porque eu fiquei com medo de assalto. Acidente mesmo, né. E aí, é só carro hoje. Então, eu dirijo. Mas agora, voltando pro mercado lá. Deixa eu contar pra vocês. Tava lá no mercado. E eu separei tudo certinho, gente. Sabe por que eu faço separado? Eu não jogo, simplesmente jogo no carrinho. Porque na hora que a moça vai passar, ela tem que colocar a quantidade. Então, ela coloca lá. Tantas unidades. Eu vou fechar que tá meio barulhento lá fora. Apesar do calor, né. E o barulho tá me atrapalhando falar. Eu tenho que ficar falando mais alto. Do que eu já falo, né. E aí, eu separei tudo bonitinho. Então, eu coloco lá. Vocês deram uma olhadinha ali no meu carrinho. Eu coloco assim, ó. Higiene. Então, eu separo os produtos de limpeza. Eu separo o leite. Eu separo o gelado. Eu separo o que é grão. Eu faço tudo separadinho. Eu tento deixar certinho um no outro. Por exemplo, o tang. Tang, eu pego um monte. A gente consome muito tang lá em casa. Então, eu deixo separado por sabor. Porque eu sei que quando ela vai passar, ela não passa um por um. Muitas preferem pôr a quantidade e passar. Pôr a quantidade e passar. Então, eu faço isso pra tentar ajudar elas, né. Os caixas. Geralmente, raramente eu vejo homem em caixa. Geralmente é mulher. E aí, beleza. Aí, eu peguei as caixas, conforme o pessoal vai esvaziando as caixas lá de quem tá repondo o produto. Eu já pego a caixa pra poder colocar a compra. Porque facilita. Facilita muito colocar em caixa. Eu prefiro do que colocar a sacola. Ai, mas eu gosto. Eu prefiro. Na verdade, tem tanta coisa que eu gostaria de reduzir, gente. Em questão de embalagem. Às vezes eu compro. Compo com dor no coração. Porque eu sei que é uma embalagem. É a mesma coisa que ele bobe esponja das crianças. Aquilo lá é uma caixinha tetrapaque. Eu sei que é reaproveitável, mas a gente tá gerando lixo, né. Então, eu tento evitar o máximo. Mas nem tudo a gente consegue. Arrisca, né. E aí, separei tudo e eu falei pra menina. Ó, eu vou colocar nas caixas. E deixei as caixas bonitinhas lá. Gente, ela só ia fazendo assim, socando pro lado. Assim, socando pro lado. Eu sei que tem mais gente ali pra fazer compra. Ela tá com pressa e tudo. Só que assim, cara. Tem a bolacha wafer. Tem a massinha da lasanha. Se você bater, quebra. Se você empurrar, quebra. Era a bolacha lá que eu comprei. A crancaca. Se você... Então, assim, tem que tomar cuidado. E a menina socando tudo. Cara, mas eu fiquei aquilo. Aí, uma hora, eu não aguentei, sabe. Eu falei assim, moça. Só cuida que tá amassando a bolacha. Né. Tá derrubando. Daqui a pouco, ela pegou a que boa. Ela virou a que boa e jogou virada. Eu falei, moça. Isso aqui pode vazar. Né. Tem que tentar deixar de pé. Acho que ela deve ter me odiado ali. Mas eu também não gostei muito dela. Mas, assim. Só dei uns toques, sabe. Não fui ignorante. Não fui nada disso. Mas fiquei chateada. Porque eu falei, poxa, eu tenho tanto cuidado, né. Mas as pessoas não percebem também, né. Não vou criticar. Porque eu sei que não é fácil trabalhar ali. E ficar o dia inteiro passando compra. E ter que ficar organizando e aguentando cliente também, né. Mas amassou minhas bolachinhas ali. Eu até podia pedir, né. Ah, eu quero que troque. Não, mas não vou trocar, né, gente. Só separei ali e pus pra cá. E agora terminei. Então, assim, ó. Não vai dar tempo de fazer o almoço das crianças. Eu vou ter que pegar eles primeiro pra depois fazer o almoço. Porque daqui eu vou pra casa. Deixar as compras em casa. E depois eu vou buscar eles na escola. E quando eu voltar eu começo a fazer o almoço. Ó, eu tô suando, gente. Porque eu tô com o carro fechado. E acho que esse era o vídeo de hoje. Vocês querem... Eu não vou mostrar organizando o armário, gente. Porque, puta, dá um trabalho. Eu vou chegar em casa. Eu vou ter que limpar tudo. Ai, Cláudia, você higieniza tudo? Mais ou menos, tá. Por que mais ou menos? Os itens de geladeira eu lavo tudo. Os itens que vai em fruto. Eu lavo tudo que é fácil das crianças pegarem já. Pra hoje, pra amanhã. E eu já deixo tudo higienizado. Pacote de bolacha eu passo um pano, assim, sabe? Um pano com álcool. Mas higienizar, lavar, pôr na água. São a parte da geladeira. Isso eu faço mesmo. Ai, os outros eu passo um álcool. Dou uma espirrada no álcool. Passo um pano. E é assim que eu vou higienizando. Então, demora muito. Então, essa compra aqui eu não vou organizar agora. Eu vou organizar ela depois do almoço. Depois que eu almoçar, que eu tiver tempo. Hoje ainda quero ir comprar as coisas do aniversário de Pietro. Pietro tem o aniversário dele dia 19 de outubro. Nós vamos fazer um bolinho lá em casa. Dia 15. Vai ser um bolinho bem simples, gente. Até chamei os familiares, né? Mas eu sei que não é fácil pra vir. E é mais pra não deixar em branco, sabe? Só que assim... É meu filho, né, gente? Ai, morre calor. É meu filho, né, gente? Eu vou decorar a festa. É claro que eu vou decorar. Eu vou decorar do jeitinho que ele quer. Então, eu vou comprar as coisinhas de festa. E vamos ver se eu consigo fazer um vídeo disso. Quem sabe, né? Vamos ver. Não garanto, não prometo nada. Mas esse era o vídeo de hoje pra mostrar a compra no nosso mercado. Você viu que deu 700 e pouca compra ali que eu filmei no negócio? Foi isso? Deixa eu ver. Tudo isso que eu comprei... Vocês viram a compra da minha casa toda, gente. Teve um item ou outro que eu acabei pegando e não filmei. Porque o cup noodles lá, que as... Ah, não. Filmei, né? O chocolate. Cadê a compra total? Ó, gente. Deu 764 reais. Nossa, 3 e 10 de descontos, ó. 764 reais foi a nossa compra. Aqui... Ah, Cláudia, você compra mais coisas? Compro. Verdura, fruta, iogurtes e... E carnes eu compro no decorrer da semana. Eu vou comprando toda semana. Eu vou lá e compro, vou lá e compro. Então, ainda tem mais coisas de compra, né? Mas esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí pra acompanhar. Tô mostrando um pouquinho mais da minha rotina. Não só de chacra, mas também aqui na cidade, né? Se inscreve aí, tá? Não esqueça de dar o seu like e nos acompanhar. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ó, gente, de noite já. Eu só não achei lugar pra esse arroz aqui. É onde que eu vou guardar isso aqui. Ó lá, ó. Como é que ficou o meu armário. Tudo roubadinho, ó. Aqui embaixo, tá mal mesmo. Coloquei as comidinhas lá. O que é grão, o que é, né? Aí, suco das crianças. Coloquei tudo aqui, nesse do meio. Coloquei mais um pouco pra lá. Então, assim que ficou arrumado o meu armário. E aí, eu vou pegar o meu armário. E aí, eu vou pegar o meu armário. E aí, eu vou pegar o meu armário.